Depois de ser rejeitado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal, o projeto de lei que quer incluir a ideologia de gênero nos currículos das escolas públicas brasileiras acabou caindo no colo dos estados e municípios da Federação. Cabe agora aos vereadores e deputados estaduais a responsabilidade de decidir se a educação pública será regida pela filosofia marxista, atualmente defendida pelos ativistas do movimento LGBT. Antecipando a discussão em Freire de Santana, município cujo PME, Plano Municipal da Educação, passou por revisão no dia 13 de julho, quando aconteceu a segunda Conferência Municipal da Educação. Dom Zanônio de Castro, arcebispo coadjuntor da Igreja Católica em Freire de Santana, reuniu-se na sexta-feira, dia 10 de julho, pela manhã, no Centro Paroquial, com vereadores da cidade e a sociedade civil organizada, além de outros organismos sociais, para discutir a questão norteadora do encontro. A quem interessa a inserção da ideologia do gênero no Plano Municipal da Educação. De acordo com o padre Pedro Paulo, a quem coube fazer a primeira exposição, a sociedade está vivendo um momento de revolução antropológica. Isto porque o objetivo dos defensores da ideologia não é construir diálogos sobre a questão, mas impor uma nova mentalidade que resultará na destruição da heterossexualidade. Tendo posicionamento convergente, o vice-presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Freire de Santana, o pastor Reinaldo Portugal, a ideologia de gênero terá efeito nocivo. Para o professor e pesquisador do Departamento de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana, doutor Antônio Delson, não há nenhuma evidência científica que comprove a ideologia de gênero. Essa ideia é apenas política. Segundo ele, todas as evidências corroboram para compreender a família como ela já está posta, com marido, mulher e filhos. O evento contou com a participação de muitos vereadores, entre eles, Eremita Mota, Eli Ribeiro e Beldes Ramos, presidente, vice e membro da Comissão de Educação e Cultura na Câmara Municipal de Feira de Santana, respectivamente. Todos se posicionaram ao contrário à inserção da ideologia do gênero no plano municipal da educação. Além destes, os vereadores Alberto Nery, Edivaldo Lima, Marcos Lima, Corrêa Zezito, Isaías de Diogo e José Carneiro também marcaram presença no encontro. Os seis também demonstraram posições contrárias à inserção do termo no plano municipal da educação. Carneiro classificou a ideologia de barbaridade e disse acreditar que tal política não será aprovada na Câmara. Ao que parece, se a ideologia de gênero de fato compor o texto do plano municipal da educação em Feira de Santana, este será, senão o maior, um dos maiores desafios para o segundo semestre do Legislativo Feirense. Finalizando o encontro, o Dom Zanoni avaliou que esta discussão ainda está longe de acabar, mas o encontro foi muito produtivo, pois foi possível conhecer o pensamento dos vereadores e de outros pensadores de Feira de Santana sobre essa questão. Segundo Dom Zanoni, é hora de ampliar o debate em outros espaços. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado. Acesse www.jornalfolhadostado.com.